Começou hoje a exposição de arte santeira Raízes Piauienses, esculpindo histórias através de gerações. Esse é o tema. O evento está acontecendo na Central de Artesanato Mestre Dezinho, que fica no centro da capital. E o objetivo é enaltecer a arte e o trabalho que é exercido pelos artesãos santeiros e celebrar a Semana de Valorização da Arte Santeira aqui no nosso estado. Mestre Jim trabalha como artesão há mais de 40 anos. Com sua habilidade de esculpir madeira, ele contribui para a expansão da beleza e diversidade do artesanato piauiense. Ele se sente honrado por exercer a profissão. Foi pela aqui que eu consegui, como artesão, chegar onde eu já cheguei. Pretendo chegar mais ainda, certo? Então me sinto honrado, não só eu, mas meus amigos que são artesãos que não vieram, os que estão para a gente, como Mestre Valdir, Mestre Chechel e outros que não vieram, mas a gente se sente honrado com isso. Assim como tantos outros artesãos, ele aprendeu o ofício com o Mestre Dezinho e terá o privilégio de expor seu trabalho no espaço dedicado ao seu professor. Uma das maiores características do povo piauiense é a religiosidade, que se manifesta de várias formas, incluindo no artesanato. Por isso, até o próximo dia 8 de março, as pessoas vão poder conferir o melhor do artesanato religioso, num local dedicado ao patrono da arte santeira piauiense, o Centro de Artesanato Mestre Dezinho. Ao todo, 23 peças de diferentes artistas vão fazer parte da exposição de arte santeira. Esse artesão se sente privilegiado por ver seu trabalho ser valorizado no evento. É muito importante, não só para mim, como para os demais artesãos, que é a que vai ter suas artes mais valorizadas e mais expostas no mundo todo. A professora e artesã Maria dos Remédios não está com uma peça à mostra na exposição, mas veio para prestigiar o talento dos seus colegas de ofício. O meu projeto é ensinar, porque eu acho assim, a arte santeira é uma cultura nossa e a gente tem que passar para novas gerações. O propósito do evento é enaltecer o talento e a criatividade desses profissionais que eternizam a arte santeira no Piauí. Além de fomentar a arte e a cultura, esse patrimônio imaterial do Estado também estimula o turismo. O grande propósito dessa exposição é a valorização do artesanato piauiense. A gente está, nessa semana, trabalhando essa exposição de arte santeira, que é para dar visibilidade a essa tipologia tão rica do nosso artesanato. E, com certeza, uma das mais representativas também. Então, aqui a gente tem a história do Piauí esculpida e talhada. Então, a gente tem a tradição que é passada de geração em geração, dentro de famílias, de pai para filho, e a gente fica muito orgulhoso disso. Esse evento aqui é uma amostra dessa vitalidade, da força do artesão do Piauí, com sua criatividade, com sua técnica, com seu domínio, no manuseio, seja da argila, como nós temos aqui hoje, da madeira e da arte santeira. O Ibama também é um dos apoiadores da exposição. A superintendente Thais Paiva relata que madeiras oriundas de extração irregular são doadas para os artesãos. Os artesãos transformam a madeira, por exemplo, nessas obras belíssimas. Nós temos tantos talentos no Piauí, então a gente tem que estar junto aqui para promover isso e a gente está muito satisfeito com essa parceria e vamos fazer um ótimo projeto no nosso estado. A exposição tem entrada franca e fica aberta ao público das 8 às 17 horas. Olha que coisa boa, justa homenagem, esses artesãos merecem. A entrada é gratuita, vai lá, a prestigia é tão boa e uma curiosidade que nem eu sabia. Essas madeiras que são apreendidas são destinadas também para os artesãos. Inclusive ontem a gente mostrou aqui uma quantidade imensa de madeira que foi apreendida no estado do Piauí. Então parte disso vai para as mãos desses artistas que fazem belíssimos trabalhos.